Mora Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a Rosaria Essa menina é um desejo do céu Mora Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a Rosaria Essa menina é um desejo do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe, traje de maloqueiro Fica a brisa larga, honra é pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dobro direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas o jornal aceita levar o meu pra casa Mora Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a Rosaria Essa menina é um desejo do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Mora Maria, deixa eu namorar a sua filha Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe, traje de maloqueiro Fica a brisa larga, honra é pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Mais dois dias que eu não dobro direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas o jornal aceita levar o meu pra casa Mora Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a Rosaria Essa menina é um desejo do céu Mora Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a Rosaria Essa menina é um desejo do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Mora Maria, deixa eu namorar a sua filha 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 Oh Miguel Miguelinha, oh pai eu quero ver novamente essa dança aqui para todo mundo, venham lá, venham lá, aqui para a frente, na cadeira, na cadeira, na cadeira, na cadeira, na cadeira, na cadeira. Oh Ana, basta eles dançarem outra vez que eu quero fazer um direto com isso. Oh lá, oh lá, oh lá. Oh lá. Oh lá, oh lá, oh lá. Dona Maria, deixa eu... Olha a cadeira, olha a cadeira. Mais pra frente, mais pra frente. Oh lá, oh lá, oh lá. Dora a sua filha, essa menina é um desejo seu. Que Deus gritou e jogou fora do céu Dona Maria, deixa-me namorar a sua filha Só um pouquinho mais para trás Aventura da moradia Essa menina é um desejo no céu Que Deus gritou e jogou fora do céu Que Deus gritou e jogou fora do céu Dona Maria, deixa-me namorar a sua filha Aventura da moradia Pensa a mim Até mas tu és vinhada ou tu és ninho? Dona Maria, deixa-me namorar a sua filha Só um pouquinho mais para trás Essa menina é um desejo no céu Que Deus gritou e jogou fora do céu Ora malta, agora chegou uma altura Em que nós vamos fazer uma pequena brincadeira Mas vocês vão alinhar, está bem? Pode ser? É isso mesmo! É isso mesmo! Então lá pessoal, vamos lá fazer o jogo da cadeira Tem que fazer aí uma roda com as cadeiras Vai lá Uma roda com as cadeiras Por exemplo, se forem 10 pessoas Só podem estar 9 cadeiras Se forem 8 pessoas Só podem estar 7 cadeiras Vai lá, vai lá Vamos ver quem é que vai entrar neste jogo Está lá A Ana vai ajudar aqui a organizar Vá! Oh Ana, vá lá Ora meus amigos Atenção aos vossos comentários Eu estou a ver Está bem? Vocês querem ver a festa Mas agradecia Comentassem coisas positivas Pode ser? Ah? Se não assim já não podem ver a festa Já está? Ah senhora! Pope duas cadeiras Está bem Uma, duas Já está ali Então vá Quem vai jogar Tem que se sentar Tem que se sentar Oh Delfim Empurra um bocadinho a mesa para lá Estão a ver mais fácil Mas guarda Obrigado Então quem é que... Falta uma pessoa Falta uma pessoa Quem é a pessoa que falta? Falta uma pessoa És tu És tu Olha lá Tu aí André anda André anda vá Não, não é Deis mesmo que sobrar Não é? Ou seja Tem que ficar Uma pessoa a mais Que é para depois Quando sentarem Uma pessoa a perder Olha só Já sabem como é que isso é Aí Não é? Não é sem saber mais nada É assim que a música parar Não tem que se sentar Todos Sem falta Vamos lá Pronto Olha o André já foi Agora podem tirar uma cadeira Não, não Foi o André Foi o André Vai Quem tirou uma cadeira? Já tá? Então vai Continua Não, não Ficaram só mais Do jeito Agora quem é que vai sair? Sai a Dona Maria Pode ser? Não, agora não se tira Nenhuma cadeira Não, não, não Agora já tá Agora tá certo Você não faz O batata Quem é que eu tô ouvindo? Não Como é que é o nome? Como é que é o nome? Não tenho nome Sem nome Pronto Passaram de palmas para a senhora Sem nome Tiraram uma cadeira Passaram de palmas para a senhora Tânia. Cátia, um salve-nos para a Cátia! Tânia, Tânia, Tânia! É Tânia ou...? É Tânia! É Tânia! É Tânia! Faz uma segunda, né? Saiu a cadeira ou não? Tem que sair uma cadeira. É Pá, vocês são o grupo mais batuteiro que eu já vi há algum dia. Estão agora a tirar as duas cadeiras. Pronto, e aqui como é que chama o menino? A Marlene, um salve-vos para a Marlene! Saiu uma cadeira, saiu uma cadeira, saiu uma cadeira, saiu uma cadeira, saiu... Já saiu, já saiu, já saiu. Vamos continuar! O que é que chama o menino? Vá! 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 É o Nuno, é o Nuno, é o Nuno, é o Nuno, é o Nuno. É o Nuno, é o Nuno, é o Nuno. É o Nuno, é o Nuno, é o Nuno. É o Nuno, é o Nuno, é o Nuno, é o Nuno. É o Nuno. É o Nuno, é o Nuno. É o Nuno, é o Nuno. É o Nuno, é o Nuno. 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 É o Nuno.